Há algum tempo, uma pessoa fez um comentário dizendo que era uma falta de originalidade usar animações desse tipo, pois ele já conhecia um outro canal com formato parecido. Bom, sinceramente eu não entendi muito bem o que ele queria ganhar com esse comentário, mas o que ele não percebeu é que não é apenas o estilo do meu canal que não é original, meus vídeos também não são originais. Porque se você parar para pensar, o conteúdo que eu apresento é baseado nas ideias dos livros de outras pessoas, não são minhas. E digo mais, eu, como pessoa, também não sou original. Fisicamente, roubei as características do meu pai e da minha mãe, e mais alguns errinhos desse processo. E, intelectualmente, eu sou a junção de todas as experiências que eu vivi até hoje, a educação que recebi, os livros que li, as pessoas que conheci, basicamente eu sou a união de tudo que passou pela minha vida. Acho que eu poderia dizer o mesmo daquela pessoa, mas talvez ela ainda não tenha percebido uma grande verdade. Nada é totalmente original, esta é a primeira grande ideia. Conheço pessoas que dizem há anos que ainda não abriram seus negócios porque elas não tiveram uma ideia completamente original. E o mesmo acontece com aqueles que desejam criar um estilo totalmente novo nos esportes, no design, na arquitetura, ou em qualquer outro lugar. Não tente ser completamente original, isso só vai acabar com a sua criatividade. Se você parar para pensar, você irá perceber que todas as ideias são geradas a partir de outras ideias. Pegue um jogador de futebol habilidoso, e você verá que o seu estilo provavelmente foi inspirado no de outros jogadores, que por sua vez, se inspiraram em outros jogadores. E a mesma coisa acontece nos negócios, na filosofia, nos livros, nas artes, todos se inspiram em outras ideias e pessoas. O que acontece é que, muitas vezes, nós não sabemos quais são as fontes, ou de onde eles extraíram o estilo. E por isso, achamos que o estilo é totalmente original, mas esse é um grande erro. E assim surge a segunda grande ideia, Roube como um artista. Isso tira aquele peso enorme de tentarmos ser completamente originais. Podemos parar de tentar construir algo do além, e começar a nos inspirar nas ideias de outras pessoas. Eu não estou dizendo para você copiar o trabalho de alguém, de forma alguma. Estou dizendo para você se inspirar nas ideias de várias pessoas. Se você pretende abrir um negócio, não tente reinventar a roda. Pegue o que um de seus concorrentes faz de melhor, junte com o que o outro concorrente faz de muito bom, adicione as melhores ideias de outras pessoas, se inspire em grandes negócios, e pronto, você acabou de surgir com algo novo. De quanto mais pessoas você roubar, mais original você será. Não roube apenas as ideias das pessoas que você se inspira, roube a maneira deles de pensar. Assim, você poderá enxergar o mundo da mesma maneira que eles, e poderá ter ideias tão brilhantes quanto as deles. E mantenha sempre um caderno de furtos com você. Pode ser físico ou digital. O Evernote é ótimo para isso. Copie frases inspiradoras, guarde fotos, faça desenhos, anote as ideias e pensamentos que surgirem ao longo do dia, grave conversas. Viu algo de novo que vale a pena roubar? Então coloque no seu caderno de furtos. Precisa de inspiração? Abra seu caderno e mergulhe nas ideias. Ideia número 3. Você irá descobrir o seu estilo fracassando. Existe algo maravilhoso em nós. Somos incapazes de copiar alguém perfeitamente. Tente copiar as pessoas que você se inspira, e logo você perceberá que você simplesmente não consegue ser igual a elas. Não tem jeito. Por mais que você tente, você será diferente. E é exatamente aí que você se torna único. Eu criei esse canal me inspirando em um canal norte-americano. Para mim, ele sempre foi o ideal a ser atingido. Meu grande objetivo era tentar replicar todo aquele sucesso que ele havia feito. Mas eu logo percebi que por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse, eu sou diferente. Tenho pensamentos diferentes, enxergo o mundo de maneira diferente, a minha personalidade é diferente. E por mais que façamos algo bem semelhante, eu criei o meu próprio estilo quando falhei em tentar copiá-lo. Isso é fantástico. Agora eu me vejo como único. Agora eu tenho uma identidade. Perceba isso e tente explorar ainda mais estes pontos em que você falha ao tentar copiar os seus heróis. Essa é a chance de você trazer ao mundo algo único, que só você é capaz de fazer. Ideia 4. Mantenha seu hobby. Muitas pessoas, quando tentam fazer algo criativo, decidem abrir mão de seus hobbies para dedicar mais tempo ao trabalho. Não faça isso. Você só irá sentir cada vez mais falta daquilo que ama fazer. Isso só irá matar a sua criatividade. É importante ter um hobby. É algo criativo que tem grande significado para você. É a sua paixão. Ela alimenta o seu corpo e mente. Não se critique por passar um tempo deixando o seu trabalho de lado, para se dedicar a um hobby. O hobby não o subtrai. Ele soma. E pode até dar algum sentido à sua vida. Ele é regenerativo e faz com que você produza muito mais quando voltar ao trabalho criativo. Ideia 5. Use as suas mãos. Mesmo amando meu notebook, acho que os computadores bloqueiam o sentimento de estarmos verdadeiramente criando algo. Parece que estamos apenas batendo nas teclas e clicando no mouse. Observe as pessoas usando o computador. Elas ficam tão paradas. Tão imóveis. Isso está nos matando e acabando com a nossa criatividade. O computador é muito bom para editar as suas ideias e para deixá-las prontas para serem publicadas. Mas não é tão bom para gerar novas ideias. O segredo é usar mais o seu corpo e mais as suas mãos. Por exemplo, antigamente eu escrevia meus roteiros dos vídeos direto no computador. Era muito mais difícil de escrever. Parecia que eu não tinha ideia alguma na cabeça. Hoje, eu faço diferente. Pego meu caderno e um lápis, sento longe do computador e vou escrevendo tudo que vai surgindo na minha mente. E é aí que nascem minhas ideias. Me sinto livre para rabiscar, escrever, desenhar, ligar os pontos e até poderia usar várias cores diferentes. A criatividade acaba fluindo muito melhor. E só depois que crio essa primeira versão do roteiro, é que eu passo tudo a limpo e dou um toque final no computador. Ideia 6. Saia de casa e explore o mundo. Seu cérebro fica confortável e até estagnado quando você passa tempo demais preso em um lugar ou em uma rotina. Saia de casa. Conheça novas pessoas. Pessoas que não fazem a mesma coisa que você. Visite outras terras. Conheça outras culturas. Você precisa de novas experiências para estimular a sua mente. Quanto mais diferente for a experiência, mais poderosa ela será. Além desse canal, eu já tive outro negócio. E o curioso é que as duas ideias surgiram exatamente alguns dias depois de viajar para o exterior. Ter contato com outras culturas é extremamente enriquecedor. Você conhece novos costumes, descobre novas paisagens, tem contato com pessoas diferentes, experimenta novos sabores, aprecia novas artes. Ou seja, mergulha em um cenário bem diferente. Viajar faz o mundo parecer novo. E quando o mundo parece novo, nosso cérebro se torna muito mais criativo. Outro ponto interessante é que, de vez em quando, eu sinto que minha mente está travada para produzir novos vídeos. E se tem algo que me ajuda muito, é sair da frente do computador e ir caminhar, de preferência próximo da natureza. Procuro dar uma volta no parque, caminhar pelo bairro ou ir até alguma praça. É incrível! Alguns minutos fora de casa, contemplando a natureza, e eu já me sinto mais energizado e criativo. E estas foram algumas das várias e várias ideias sobre criatividade que eu roubei do livro Roube como um artista. E aí E aí E aí E aí E aí